Hoje vamos falar sobre o microgrim, essa saladinha que é pequena no tamanho, porém gigante no sabor e no valor nutricional. A gente vai aprender a fazer uma estufinha com garrafa pet, com um sistema de umedecimento por capilaridade. Muito simples de fazer e eficiente e a gente vai conseguir produzir essa super salada na nossa casa. A gente vai precisar de tesoura afiada, duas partes superiores de garrafa pet e uma inferior, daí a gente vai usar a tesoura para cortar a segunda. Tecido, eu estou usando esse tecido aqui da cozinha de limpeza, mas pode usar qualquer tecido, inclusive alguma roupa que você não usa mais e queira aproveitar. Carvão, esse carvão que a gente compra no supermercado mesmo, eu quebrei em pedacinhos com auxílio de martelo, está aqui em pedaços menores. E humus da nossa composteira, por isso é tão importante a gente separar os resíduos orgânicos da cozinha e compostar, assim a gente já vai ter material para a nossa hortinha em casa. E sementes? As sementes, é muito importante a gente considerar uma empresa responsável ambientalmente. Essa aqui, por exemplo, diz que é livre de agrotóxico, livre de transgênico, 100% natural e é uma empresa brasileira. Outra coisa importante que a gente deve observar é no verso do envelope. Aqui, por exemplo, explica que no mês de junho, julho e agosto, que são os meses mais frios, essa semente não germina aqui no sul. Está vendo? Então, a gente tem que observar quais são os meses que a semente germina. Essa aqui, por exemplo, de beterraba, ela vai germinar o ano inteiro, independente do mês que a gente plantar. Aqui do rabanete também, está vendo? Então, a cebolinha, como a gente está no mês de junho, essa cebolinha não pode plantar. Ok? Então, sempre observar no verso do envelope a indicação de plantio. O carvão vegetal cumpre uma função muito importante na produção agrícola. Como é um material muito poroso, ele melhora a aeração e a umidade ideal do composto. E se for no caso de regas, ele também vai contribuir na drenagem. Além disso, ele serve de alojamento para micro-organismos eficientes. Então, aqui na nossa mini estufinha, a gente vai utilizar na proporção de 1 para 3. 1 de carvão e 3 de humus. Vamos misturar bem e colocar no nosso recipiente. Então, a gente já cortou as garrafas, duas partes superiores com uma parte inferior. A gente vai pegar um pedaço de tecido, vai dobrar ao meio. E vai organizar dentro de uma das partes superiores. Vai puxar uma ponta, uma ponta dobrada aqui para fora da boca. E vai organizar o tecido no entorno da pet. Bem arrumadinho. Esse excesso de tecido a gente pode cortar. Vai ficar mais bacana, não ficar tão sujo. Cortei aqui o excesso do tecido. E agora, eu vou colocar o composto aqui dentro. Vamos lá. Uma batidinha assim para acomodar melhor. Ficou bom assim. A parte inferior da garrafa, a gente vai colocar a água. Lembrando, pessoal, que é importante a gente fazer a manutenção dessa água, né? Para não dar larvinha de mosquito. Mas a ideia é que a garrafa, na parte de cima, feche bem com a parte de baixo. Vou encaixar. Então, essa ponta do tecido que vai ficar aqui submersa na água, vai, por capilaridade, trazer essa água de baixo aqui para cima, mantendo a umidade do composto. Entretanto, para a gente semear, é importante a gente umedecer esse composto aqui. Vamos olhar aqui em cima um pouquinho. Só para facilitar a germinação da sementinha, né? E acomodar também o composto no recipiente. Ó, eu vi que desceu um pouquinho o composto, né? Então, eu vou completar um pouquinho mais. Feito isso, agora eu vou semear. Como eu quero colher microgreens, então, eu vou colocar bastante sementinha para ficar bonito como esse aqui, ó. Hoje, eu vou usar a sementinha de beterraba. Então, vamos lá. Tenei bastante todo o envelopinho. E agora, eu vou cobrir com um pouquinho de composto. Bem pouquinho mesmo. Mais uma regadinha. E agora, é só usar a segunda parte. Em cima, para fazer o efeito estufa. Lembrando que a garrafa pet tem que ser transparente, viu, pessoal? Então, vamos tampar. Vai facilitar a germinação. E está pronta a nossa estufinha. Agora, é só colher e decorar os nossos pratos e saborear essa maravilha. E agora, eu vou fazer o efeito estufa. E agora, eu vou fazer o efeito estufa. E agora, eu vou deixar um pouquinho de uma desafio. E agora, eu vou deixar o efeito estufa.